Como você conseguiu essa parte? Como eles te castaram? Eu acho que isso é o maior caso de miscasting. Casting, nesse caso, é o elenco. Então, escolheram errado o elenco. Miss perder, escolher errado no contexto da conversação aqui, da conversa. E casting do elenco. É uma das maiores miscastings da história. Mas você não sabia como falar espanhol. Eu era super mago. Eu era super mago, eu era muito magro. Eu era 40 pounds lighter. Eu era 40 pounds lighter, ou seja, eu tinha 20 quilos a menos. E eu não falava uma palavra espanhol. Eu não falava uma palavra espanhol. Eu não falava uma palavra espanhol. Quando eles decidiram fazer isso, eu pensei... Os caras são loucos. Você está jogando um humano. Eu estou jogando Pablo Escobar. Pablo Escobar, você tem que olhar como esse cara. Você não pode ter um novo personagem. Olá, eu sou Pablo Escobar. Exatamente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele é um real...